Música Bom galera do Dicas para Todos, hoje nós temos mais uma entrevista com um convidado mais do que especial Hoje nós iremos bater um papo com o Guilherme Guedes O Guilherme Guedes é um brasileiro de Brasília e ele mora lá nos Estados Unidos, no estado de Michigan Hoje ele está em Boston, faz ciência da computação lá nos Estados Unidos E nós iremos conversar sobre como é estudar lá nos Estados Unidos Então nós já conversamos um pouco com o João Foga, que já está lá em Harvard Agora nós vamos falar com o Guilherme sobre como foi a trajetória de vida dele, a trajetória estudantil dele O Guilherme que também faz vídeos, ao contrário dos nossos outros convidados O Guilherme tem um canal dele no Youtube, que a gente vai deixar o endereço aí embaixo do vídeo E ele também depois vai explicar um pouco sobre esse trabalho que ele faz Dando dicas para quem quer estudar no exterior, principalmente nos Estados Unidos Então Guilherme, seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido com muita simpatia o nosso pedido A galera do Dicas para todos vai ficar muito feliz mesmo de toda essa explicação de como que você foi De toda essa trajetória sua de vida até chegar aí nos Estados Unidos Obrigado a você, Rafael, pela oportunidade Então só explica para a gente assim, como foi sua trajetória estudantil E por que você quis estudar nos Estados Unidos Então, tudo começou quando eu tinha uns 14 anos Aí eu tive vontade de vir para cá Aí eu apliquei para fazer um intercâmbio lá de Brasília mesmo Para vir aqui para os Estados Unidos, mas tudo deu errado Não consegui vir para cá, assim, quando eu tinha 14 anos Aí eu desisti por um tempo Desisti por volta de uns 2 anos, assim, sem pensar em vir para cá E depois, um dia, do nada, eu decidi tentar de novo Eu falei, agora vai dar certo E tentei, apliquei, fiz a aplicação para o intercâmbio Acabei passando, sendo aprovado em tudo E vim aqui para os Estados Unidos Cheguei aqui nos Estados Unidos para terminar o ensino médio Fazer um ano do ensino médio aqui Não estava pensando em ficar aqui, assim Eu tinha aquele sonho, mas a realidade era vir para cá por um ano e voltar para o Brasil Mas aí depois disso, uns 6 meses morando aqui Eu recebi uma oportunidade Recebi uma oferta de ficar aqui nos Estados Unidos E estudar aqui na faculdade Ao mesmo tempo que eu treino Tipo, treinar o esporte e ficar na faculdade aqui ao mesmo tempo E, assim, foi uma oportunidade, assim, dos sonhos e não podia recusar Aí, acertei esse convite para ficar aqui mais um tempo e terminar a faculdade Agora eu faço faculdade de ciência da computação em Michigan E estou aqui há um ano e meio, dois anos já E tem mais um tempo aí, vamos ver o que é que dá E quando você estava no Brasil no ensino médio Você já pensava em querer ir para os Estados Unidos Só que, assim, fazer faculdade era um sonho Você queria fazer um intercâmbio Mas a faculdade meio que era um sonho Então, é um sonho que se tornou realidade para você, né? E o que a sua família achou disso quando você quis ficar aí? Então, todo mundo pergunta isso Ah, e a sua família? Assim, então, eles deixaram? Ficaram saudades? O quê? Aí, uma coisa que foi bem legal da minha família É que todos eles, assim, minha mãe, meu pai, minha tia Todos eles apoiaram Porque é uma oportunidade que, sabe? Não muitas pessoas têm Minha mãe teve a oportunidade, quando ela era mais nova De vir aqui para os Estados Unidos estudar E, infelizmente, a minha avó, no tempo, na hora Não deixou ela vir para cá E ela ficou muito chateada E aí, minha mãe falou assim Não, você tem a oportunidade Você vai ficar aí, se você quiser E, assim, eles foram Me apoiaram 100% Porque é uma oportunidade que, assim Bem abençoada E aí, nos Estados Unidos Você se mantém A sua família manda dinheiro para você Ou você tem uma bolsa? Como que funciona? Você se manter aí? Então, aqui nos Estados Unidos Eu tenho uma bolsa da faculdade A bolsa não é bolsa 100% Mas é uma bolsa, assim, bem boa O resto do dinheirinho que eu preciso pagar a faculdade Minha mãe, minha tia Eles me ajudam a pagar a faculdade aqui Só essa parcela final, assim, da faculdade Mas agora que eu estou morando em Boston Durante o verão Eu estou pagando tudo Por conta... Desculpa Por conta... Porque eu consegui um trabalho aqui por três meses E tratando para pagar tudo O apartamento que eu estou aqui agora E todas as despesas Entendi E lá em Brasília Você já conhecia alguma pessoa Que tinha ido para os Estados Unidos Que te influenciou Ou você foi, assim, do seu grupo de amigos No grupo da escola Você foi a primeira pessoa que fez Que saiu em busca desse sonho e conseguiu? Então, eu fui o primeiro maluco Eu virei e falei Vou ir, não estou nem aí Não quero nem terminar meu ensino médio aqui no Brasil Vou terminar meu ensino médio nos Estados Unidos Ver o que que dá Então, eu acho que eu fui o primeiro E você foi sem conhecer ninguém aí? Com aquário e com coragem? Não conhecia nem a família que eu ia morar E daí, lógico Você foi para o intercâmbio Que é super organizadinho Como se você sempre tivesse alguém cuidando de você Por mais que você vá Mas é mais organizado Mas quando você entrou na faculdade Como foi, assim, para fazer os novos amigos Ir para a faculdade Ser brasileiro e estudar na universidade americana Como que é tudo isso daí? Então, assim, como você falou justamente É tudo organizado no intercâmbio Porque você está pagando uma empresa Para organizar tudo para você Mas aí vai para a faculdade E você vira quase que um americano, sabe? Tem que cuidar das suas coisas e tudo E, assim, O pessoal aqui é bem aberto Principalmente nas faculdades É muita diversidade aqui, sabe? É o pessoal Não é só a pessoa do Brasil Ou dos Estados Unidos É o pessoal do mundo inteiro Indo para a faculdade aqui Então tem pessoas da China Tem todo mundo, sabe? E, assim, fazer amigo não foi difícil Porque o pessoal Assim, eles são bem abertos mesmo E porque Eu sou parte de um time esportivo aqui Do time de saltos ornamentais e natação Assim, o time é uma família, sabe? O time foi O time me ajudou muito O time foi assim E me acolheu mesmo E me mostrou E se eu precisava de ir em algum lugar Eles me dirigiam E tudo, sabe? Então, assim O time foi uma grande parte De fazer amizades aqui nos Estados Unidos Ô Guilherme, e você em Brasília Você já praticava saltos ornamentais? Eu já fazia saltos ornamentais Por volta de uns dois anos Três anos E já era bom? Vamos dizer que eu sou abençoado Abençoado Mas, assim, você acha que isso foi fundamental Para você ser aceito na universidade aí? Eu acredito que sim Porque as universidades que me ofereceram Alguma coisa Foi porque os técnicos me viram saltando Me viram competindo Se eu não estivesse competindo Ninguém teria olhado para mim, sabe? Então, assim Competindo e mostrando o talento Assim, mostrando O que eu posso fazer Foi o que chamou a atenção das faculdades Eu acho uma coisa muito legal Das universidades americanas É que elas têm Esse interesse muito grande De colocar os alunos Para praticarem esportes, né? Então, tem campeonatos Então, assim Eles participam de campeonatos Eles investem nos alunos E isso é muito interessante Enquanto que no Brasil Praticamente não existe isso Não existe Então, para quem está assistindo Nesse vídeo aqui E é bom em algum tipo de esporte A pessoa pode pensar Poxa, é uma oportunidade Que eu tenho a mais De ir para os Estados Unidos Estudar lá Porque se você demonstrar Esse dom que tem Para a universidade americana Ela pode se interessar É como se fosse um contrato, né? Eles te dão um estudo E você joga para eles em troca, né? E eu conheço brasileiros aqui Jogando futebol, sabe? Então, assim Se você é bom com futebol Tenta, sabe? Tenta Eu tenho até um amigo meu De Santa Catarina Que é o Roginho Você vai mandar até Um grande abraço para ele É o Roger Rize Ele está indo para os Estados Unidos Agora No ano que vem Ano que vem não Eu acho que ele está indo agora Em agosto E ele vai Ganhar uma bolsa Lá na universidade americana Também Então ele vai ficar Acho que dois anos lá E aí depois É porque aí o esquema É diferente, né? Não é aqui Vestibular e faculdade Aí você faz para mim Com curso mais básico E depois você faz o principal É, na verdade você Não faz nem assim Você não precisa entrar na faculdade Para um curso Você entra na faculdade E é isso E quando você está dentro Você escolhe o que você quer fazer Eu tive aula Eu já tive aula de psicologia De ciência da computação De economia Só para ver o que eu realmente gosto Aham E Guilherme Depois que você foi para aí Algumas outras pessoas Se inspiraram E foram atrás de você? Na verdade Assim Não sei se Eu fui uma inspiração Mas com certeza Eu tenho Um grupo de mais ou menos Cinco melhores amigos Aí no Brasil Cinco ou seis E A maioria deles Acabou vindo aqui Para os Estados Unidos Pelos É chamado Ciência Sem Fronteira Porque eles estavam todos Na faculdade Aí no Brasil Ah, sim Eles foram através Do Ciência Sem Fronteira E na verdade Tem um Aqui nos Estados Unidos E os outros estão vindo também Inclusive eu tenho um amigo meu Que faz medicina comigo Que ele está indo Para o Ciência Sem Fronteiras No Canadá agora Em agosto Há um ano lá no Canadá E Eu nunca falei isso Para o pessoal Do Dicas para Todos Mas eu estou indo para o Canadá No mês que vem Eu vou ficar quatro meses Em Toronto E daí Foi muita coincidência Porque ele vai Para a mesma cidade Que eu vou Eu estava desesperado Que eu ia ficar lá sozinho E aí ele vai também Para a mesma cidade Aí eu fiquei bem feliz Que ele também vai Pelo Ciência Sem Fronteiras Que aliás É uma bolsa muito boa Que o governo brasileiro Está dando Muito boa É uma coisa bem interessante Porque quando eu morava Aí no Brasil Eu nunca tinha ouvido falar E agora está crescendo muito Então assim Se você pode Aproveita a oportunidade O Guilherme Quantas vezes você vai A Brasília Visitar a família A última vez que eu fui Foi no Natal passado E antes disso Foi um ano e meio atrás Dois anos atrás Então não é muito Assim É bem caro Para ficar indo e vindo Então eu prefiro Ficar por aqui mesmo E salvar Tipo salvar Um pouquinho do dinheiro E seus planos Para o futuro O que é que você pensa? O plano para o futuro Agora Assim Só que Deus realmente sabe O que vai acontecer Mas Eu planejo Me formar E ficar por aqui mesmo Trabalhando Não sei aonde Eu vou estar trabalhando Mas Eu quero me formar E conseguir um emprego Na área E agora Falando um pouco Para quem não sabe O Guilherme Ele pratica saltos ornamentais Que é aquele salto Que as pessoas dão Em aquelas plataformas Da piscina lá Que tem que dar Tem que mergulhar na água Sem sair aquela bolha Lógico que vocês têm As palavras técnicas A gente conhece pouco Mas fala para a gente Um pouco Como surgiu o interesse De você praticar Os salto ornamentais Onde que você praticava isso? Então O interesse de saltos ornamentais Foi mais ou menos O não interesse em natação Eu não estava praticando Nenhum esporte por um tempo E minha mãe falou Não Guilherme Você tem que fazer alguma coisa Olha Tá bom O que você quer que eu faça? Ela foi lá E me mostrou natação Eu falei Mãe De jeito nenhum Natação é muito Muito Assim Você só conta azulejo Sabe Bota a cabeça para baixo Contra azulejo Mas no mesmo lugar Tinha uma piscina De saltos ornamentais Aí eu falei Mãe Deixa eu fazer aquele negócio ali E Aí eu comecei a treinar E assim Me dei bem Sabe Eu peguei o jeito Bem rápido E assim Primeiro ano De saltos ornamentais Eu já fui para um campeonato brasileiro Bem abençoado E foi assim que eu comecei Minha carreira esportiva Foi no Brasil Lá em Brasília E você chegou a cogitar Para a seleção brasileira Para participar de olimpíadas Pan-americanos Alguma coisa assim Então As olimpíadas de 2016 Estão chegando aí E eu acredito Assim Eu tenho chance De Se eu treinar o suficiente Eu tenho chance De fazer o time olímpico Mas aí Vou ter que ter Muito treino ainda E no caso Por exemplo Você Aí nos Estados Unidos Você Participa de jogos Participa de campeonatos Pela universidade Qual foi a maior premiação Que você já teve A maior conquista Que você já teve Dentro dos saltos ornamentais Então A maior conquista Que eu tive aqui Foi O que eles chamam de NCAA B3 Que é Tipo É um campeonato nacional Envolvendo todas as escolas Da mesma divisão Dos Estados Unidos Inteiros E Eu fui bem abençoado Naquela competição E eu acabei Ganhando Pegando o primeiro lugar No campeonato nacional Então Foi assim Foi uma conquista Bem boa pra mim E E com essa conquista Você deu entrevista Pra algum canal De televisão Famoso Como que foi Assim Depois disso Ah Não Pra canal Famoso E essas coisas Mas Eu tive que dar Algumas entrevistas Pra tipo Revistas Jornais Pra um Canal Esportivo Do NCAA Sabe Tipo Da Comissão Organizadora Do evento Eu tive que dar Algumas entrevistas Mas Foi assim Foi Basicamente isso Mais Mais revistas E jornais E você já teve proposta De outras faculdades Querendo levar você Pra outra universidade A gente tá falando Português Então não vai ter problema Eu falar isso Porque as faculdades Aqui não vão entender Mas Já Já tive Algumas faculdades Assim A regra É que Nenhuma faculdade Pode falar comigo Enquanto eu estiver Nessa outra faculdade Sabe Mas Assim Algumas já Mencionaram E ofereceram E nos saltos Ornamentais Você pensa em Seguir carreira Nisso Também Então Meu sonho Atlético É fazer o time Olímpico Brasileiro Então assim Minha carreira O mais longe Que vai ir Com certeza Vai ser 2016 Depois de 2016 Eu tô me aposentando Com certeza E mesmo Por exemplo Guilherme Você tá nos Estados Unidos Você precisa De um patrocinador Pra você treinar No Brasil Como que funciona Isso Então Regras Regras da comissão Aqui Eles não Deixam você Ser patrocinado Enquanto você Salta por uma faculdade É tipo Que a faculdade É o seu único Patrocinador Sabe Mas Por exemplo Se eu for fazer O time Olímpico brasileiro Eu viajaria De volta Pro Brasil Competiria E depois Voltaria pra cá Sabe Ah Entendi Mesmo porque As Olimpíadas 2016 Vão ser no Rio de Janeiro Né É E as pessoas Nos Estados Unidos O que elas perguntam Assim do Brasil Você acha Que é Aquele estigma De brasileiro Atrasado Ou hoje Já não é Tanto assim Mais O que as pessoas Pensam assim Do Brasil Aí Então Eles pensam De um Brasil A maioria das pessoas Pensam de um Brasil Bem forte Sabe Um Brasil Economicamente forte A gente está crescendo Financeiramente Tudo mais E eles não sabem Muito De toda Sabe Politicagem Que acontece Aí Essas coisas Eles sabem Mais assim Das praias Das coisas bonitas E que a gente é Uma nação Bem forte Financeiramente Sabe Eles sabem De tudo isso Mas isso é o que eles Pensam muito No Brasil Guilherme Quando você começou O ensino médio Você já sabia Que queria fazer Ciência da Computação Ou você não tinha Ideia muito Do que você queria Fazer Então Eu sempre Gostei De computador E tudo isso Sabe Mas Meu pensamento No início Do ensino médio Era Fazer alguma coisa Que desse dinheiro E Eu queria Ser Por causa disso Eu tava Pensando Em fazer direito Sabe Mas Um ano Da minha vida Eu falei Quer saber o que Imagina Trabalhar Com quem não gosta O resto da vida Só porque dá dinheiro Aí eu falei Pra mim mesmo Falei Hey Mesmo que eu fizer Um centavo por dia Eu vou fazer O que eu gosto Eu vou estar feliz Todo dia Aí eu decidi Fazer ciências Da computação E não Alguma coisa Que der dinheiro Ou qualquer coisa Sabe E lá em Brasília Você estudou Em qual escola No ensino médio Eu estudei Em duas escolas No ensino médio A primeira foi O que eles chamam De Maristão E No meu último ano No ensino médio Eu fiz metade De um ano No Sigma Ah sim Ah Ô Guilherme É Pras pessoas Que estão no Brasil Assim Que pensam em querer Ir pros Estados Unidos Ou outro país Qual que é A sua A sua dica A sua sugestão Pra essas pessoas Uma mensagem Que você deixa Pra esses brasileiros Que às vezes Desestimulam Pra fazer alguma coisa Ou outra Qual a mensagem Que você tem Pra cada uma Dessas pessoas Que estão te vendo Agora Então Que você está passando Que oportunidades Que você não vai Encontrar em lugar nenhum No mundo inteiro Assim Muitas oportunidades Vão acontecer Só aqui Toda hora Sabe É um país Muito bonito Cheio de oportunidades Então Então Deixe É só mesmo O que você deixa Orar Orar pra fazer Inglês O que você tem O que você tem Eu pagaria tudo para ter um pão com manteiga, aquele pão francês quentinho, com café. Eu vou comer agora mesmo. É o que eu queria, realmente é o que eu queria. Guilherme, como que o pessoal encontra o seu canal? No YouTube eu vou deixar o link do canal aqui embaixo depois, vou deixar o link lá na nossa fanpage também, mas você tem algum outro site, algum outro meio para as pessoas entrarem em contato com o seu trabalho? Com certeza, o site é, aqui nos Estados Unidos eles me chamam de William, porque eles não podem, não conseguem falar meu nome Guilherme, então meu site é William Guedes, que é o meu último nome, guedes.com, então William Guedes.com, e se eu puder deixar o link aqui embaixo vai ser bacana também. E o William é W? Ah, www.williamguedes.com.com, aí as pessoas vão ter acesso à sua página, né? Aham. Então tá bom. O Guilherme, eu gostaria de agradecer muito a simpatia, a disponibilidade, entrar em contato com o nosso, aceitar o nosso convite, gente, a gente tá se falando já há algum tempo, assim, criou certa amizade, é uma pessoa bastante simpática, humilde, simples, que você é um atleta, que eu fico vendo as fotos suas no Facebook, assim, você participa de campeonatos, assim, às vezes eu fico olhando, assim, alguma coisa de Olimpíada, assim, eu vejo que é você treinando, postando fotos lá, o pessoal vai ficar louquinho pra ficar vendo essas fotos, algumas fotos, se você autorizar, eu vou até postar lá na fanpage, pro pessoal, até no nosso site também, eu posso postar algumas fotos suas também. Então. E agradecer muito, e dizer que é um grande orgulho pro Brasil, você ter saído daqui, tá aí lutando, conquistando seus sonhos, né? A sua luta, a sua família também te apoiando, que é super fundamental isso. Então eu queria te agradecer muito, muito obrigado mesmo por ter apoiado aí o nosso projeto. E eu quero agradecer a oportunidade também, mandar um obrigadão pra você mesmo, por estar suportando esse canal aí, o seu, assim, deixando... Porque é bem difícil encontrar informação na internet, e você tá facilitando isso muito, muito, muito. Botando tudo em um lugar centralizado, que o pessoal pode ir lá e acessar tudo quanto é conteúdo. Então, parabéns pra você mesmo, viu, Rafael? Porque você tá fazendo uma coisa ótima aí. Obrigado. E pra quem, Rafael, mas você não falou muito como que ele... com que papel que ele teve que fazer pra ir pros Estados Unidos e tudo, então você vai acessar o canal dele lá no YouTube, ir lá e ver certinho o que precisa fazer pra seguir o mesmo passo que ele, a mesma carreira que ele, ir pros Estados Unidos, estudar, tudo isso, é ir lá no canal dele, que é o canal. Tem vários vídeos, muito legal. E dá pra ver, assim, que você também fala português já com um pouquinho de sotaque, assim. Tá vendo que você fala pouco português. Daí você sente que você tá... Deve falar inglês super bem já, né? Às vezes até trava, sabe? Assim, esqueço as palavras em português. Mas tem que lembrar português. Tô treinando. Então tá bom, Guilherme. Um grande abraço. Sucesso aí na sua vida. Fica com Deus, tá bom? E quem sabe a gente se encontra aí no segundo semestre. Eu dou um pulo lá em Michigan e a gente se encontra lá. Com certeza. É um trem que você precisa pegar e estudar em Michigan. Eu conheço. Então a gente se fala depois e a gente combina alguma coisa, viu, Rafael? Muito obrigado. Beleza, Guilherme. Um grande abraço. Se cuida. Abração.